Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ô Mel, sabe que eu tava pensando numa coisa aqui? O que, Amandinha? Ah, é que ficar deitada assim no chão depois de brincar muito, pular, fazer um monte de bagunça, bater uma fominha. Ai, em mim também bateu uma fominha. Na verdade, em mim bateu uma fome grande demais, Melzinha. Ai, em mim também. O que será que a mamãe fez pra comer? Eu acho que a mamãe não fez nada, já por quê? Porque ela disse que hoje não ia ter jantinha porque ela tava muito ocupada. É mesmo? Ah, mas eu também nem queria jantar. Ah, mas seria tão bom tomar um suquinho gelado, né? É mesmo, porque tá um calor. Vamos pedir pra mamãe fazer capo. Mamãe, faz capo pra gente, mamãe. Será que a mamãe vai fazer, Melzinha? Eu acho que foi que a mamãe faz tudo pra gente, mas ela disse que tava ocupada hoje e não tinha jantinha. Mãe, criança, você já tá aí? Ajuda a gente a pedir pra mamãe fazer capo. Porque nós estamos com muita sede. É mesmo, já dá nosso like e após você vai dar nosso vídeo, ó. Então vamos lá, hein? Quando a gente contar até três, vocês gritam com a gente. Mamãe, faz capo pra gente, hein? Vamos lá, ó. Um, dois, três. Mamãe, faz capo pra gente. Calma, meninas. A mamãe vai fazer assim que eu sei que vocês estão com sede, né? Estamos sim, mamãe. Morrendo de cheiro. É, mamãe. Estou com tanta cheiro que eu acho que eu ia beber uns 50 litros de capo. Pra brincadeira de hoje, eu vou usar dois copos de água, porque eu vou fazer dois sabores diferentes pra minhas babies. Eu vou usar também corante alimentício de duas cores diferentes. Vermelho natal e o roxo batata. O vermelho natal é pra fazer o de morango e o roxo de batata eu vou fazer o de uva. Vou precisar também de uma colher para mexer. Eu tenho essas duas embalagens aqui de capo, que eu cortei aqui na beirinha. Eu vou colocar o capo aqui dentro e depois eu vou colar aqui e colocar o canudinho bem aqui. Guardei também os dois canudinhos de capo pra colocar e ficar bem bonitinho. Pra colar, eu vou usar uma pistola de cola quente. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode usar aquela cola de escola normal. Só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Vamos começar por meus dois copos de água. Primeiro eu vou fazer o de morango. Para o de morango eu vou colocar quatro gotinhas de corante. Uma, duas, três e quatro. Agora, para fazer o de uva, eu vou colocar também quatro gotinhas de corante. Uma, duas, três e quatro. Se você não tiver corante, você pode fazer aquele corante de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então, vamos mexer. Vamos mexer bem. E ele ficou com uma cor bem bonita. O vermelho de morango e o roxinho de uva. Agora eu vou colocar cada sabor dentro da sua embalagem. Esse aqui é o de morango, então eu vou colocar aqui dentro. Pronto. E agora eu vou colocar o de uva. Vamos colocar aqui dentro da embalagem. Prontinho. Agora eu vou pegar a embalagem, já com o suquinho aqui dentro. Vou colar. Passar cola bem aqui nesse cantinho e vou colar dessa forma. Passei a cola. Agora é só fechar assim. Agora é só a gente pegar o canudinho e colocar aqui. Está pronto o capo da mandinha. Agora eu vou fazer o da mel. O suquinho está aqui dentro. Eu vou passar a cola quente aqui na pontinha para poder colar. Vou fechar e segurar um pouquinho para a cola poder pegar. A cola quente cola bem rapidinho. Se você for colar com outra tem que esperar só mais um pouquinho para ele poder colar. E agora é só colocar o canudinho. Prontinho. A minha baby já pode beber. Olha aqui meninas o capo de vocês. Podem beber à vontade. A mamãe já vai que a mamãe está com pressa. Tchau. Mamãe. Pela aí. A gente não sabe beber no canudinho. E agora amandinha? O que a gente vai fazer para beber no chuk? Ah, eu já sei. Vamos perguntar para as crianças como é que faz para beber de canudinho. Ei, criança. Você que está aí vendo a gente. Ensina para a gente como é que a gente bebe de canudinho. Porque eu boto a boca no canudinho assim. Ah. E não sai nada. Na dedeira eu boto a boca assim. E vem tudinho para mim beber gotojo. O canudinho é muito termoso. Eu coloco a boca e não sai nada. Como é que faz? Explica para a gente. Quero aqui para a gente saber. Vamos pelar, meu. Eles me ensinaram a ler a gente. É, vamos sim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Será que você acabou de escrever? Eu acho que sim. Vamos ler. Você tem que enxugar o canudinho. Você tem que puxar com força. Você tem que puxar tudo que está dentro do canudinho que aí você bebe. E, sei lá, que é assim. Assim, ó. Eu acho que é. Vamos lá tentar. Então, acho que essa falada que a gente coloca a boca assim. E depois puxa, né? Vamos lá. Eu estou bebendo, mudinha. Choveu. Ai, saiu o canudinho. Vem cá, canudinho. Vem cá, vem cá. Ai, canudinho está fugitivo. Ai, que bom que vocês ensinaram a gente bebê de canudinho. Nós aprendemos. Que legal. Agora, meu, nenhum papá vai passar por a gente percebido. Que nós agora até aprendemos bebê de canudinho. É mesmo. Obrigado, criança. Ei, você é novo aqui? Você aí, ó. Que ensinou a gente bebê de canudinho. Ei, eu acho que é assim. Porque eu nunca vi essa criança aqui no nosso canal. Então, já se inscreve. Para você ver tudo de legal que a gente faz. E você poder ensinar mais coisas para a gente. É mesmo. Então, um beijo. Dá nosso like. A gente adora like. Beijo. De canudinho. E até o próximo vídeo. Tem que achar. Você já chegou aí. Chegaram sim, Amandinha. Eles querem ver o nosso chuchuco. É sim. A mamãe hoje vai fazer chuchuco de mulango. Ai, como eu adoro mulango. Bem, na verdade, a Amandinha adora tudo, né? O quê? Você não sabe que a minha irmã Amandinha é joião? Então, é porque você não se inscrito no nosso canal. Corre aqui para se inscrever e também já ativa o sininho. Para você receber todos os vídeos novos. Ixi, o memo. Ô, mamãe. A gente está com fome. Na brincadeira de hoje, eu vou fazer esse suquinho aqui de morango. Que é a dos mínios para as minhas meninas. Na verdade, eu já bebi o suco todinho. E a caixinha está vazia. Eu deixei só o canudinho aqui. Vou precisar também de um pouquinho de água. Canetinha ou hidrocor vermelho. Um pedaço de folha de papel. Uma tesoura. E um pouquinho de cola. Eu vou começar cortando a parte de cima da embalagem. Para mexer com tesoura, tem que pedir para algum adulto. Para o papai, para a mamãe, algum adulto. Então, eu vou cortar essa parte aqui de cima. Até aqui o final. Que é por aqui que eu vou colocar o líquido. Que é o novo suquinho de morango das meninas. Olha, agora ele está quase vazio. Eu vou jogar esse restinho fora. Para colorir o nosso suquinho, eu vou usar essa canetinha vermelha. E um pedacinho de papel. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui com a canetinha. Para soltar toda a tinta. Quanto mais você pintar aqui, mais forte vai ficar a cor do seu suquinho. Então, eu vou pintar bastante. Porque eu quero que ele fique bem forte. Agora que eu já pintei bastante, eu vou fazer a segunda parte. Vou cortar esse pedacinho aqui, que eu pintei de vermelho. Com cuidadinho para não rasgar. Agora eu vou pegar a aguinha, que eu já tinha separado. E vou mergulhar aqui dentro. Ele vai soltar toda a tinta. Vou ajudar aqui com a canetinha, que a tinta vai soltando aos poucos. Continua mexendo. Deixa o papelzinho aqui dentro uns 5 minutinhos, igual eu deixei. Para ele soltar toda a tinta. Agora é só tirar o papelzinho e o suquinho já está pronto. Agora, com o suquinho pronto, eu vou colocar aqui dentro da embalagem todo o suquinho que eu fiz. Pronto. Vou pegar a cola, passar aqui nessa parte de cima. Bastante cola para colar bem. E agora é só fechar aqui. Ele vai ficar igualzinho a embalagem original do suquinho. E pronto. Agora é só servir para as meninas. Você vai ser a primeira a experimentar, Jujuba. Toma, experimenta o suquinho. Vê se está bom. Hum! Hum! Está gostoso, mamãe! Mas é difícil de puxar, né? É, vai. Ah, mamãe, que refrescante. Eu só estou olhando, né? Ninguém me dá churro, não dá papar, não dá feijoada, não dá pipoca, não dá nada para mim. Olha aqui, Amandinha, sua vez chegou. Hum! Ai, mamãe, mas é tão difícil de puxar, mamãe. Vai, Amandinha, vai puxando. Ah, mamãe, coloca na minha dedela. Vou colocar. Eu vou colocar, então, aqui na mamadeira das minhas meninas, porque elas são muito novinhas. Então é um pouquinho difícil delas puxarem no carudinho. Então eu vou colocar aqui. Eu abri só um pouquinho aqui no cantinho, para ficar fácil poder despejar para as meninas. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho para a jujuba e um pouquinho para a Amandinha. Pronto, meninas! Deixa a mamãe ajudar vocês, fechando aqui. O suquinho está muito refrescante. As minhas meninas adoram suco, papinha. Elas adoram tudo. Vamos lá, jujuba. Vamos beber tudinho, hein? Vamos. Tá gostoso, jujuba? Bebendo tudo, hein, jujuba? Que delícia, mamãe. Ó, jujuba, você cuspiu. Ah, mamãezinha, desculpa. Tá bom, jujuba, não tem problema. Vamos, mamãezinha. Cuidado para não engasgar igual a jujuba, hein? Não, mas claro que não. Mão da parte, mamãe, que eu não engasgo. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Ó, que delícia, mamãe. Amandinha, não engasga mesmo. Essa aqui come de tudo. Hum, 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 mamãe. Já estou com muito, mamãe. Tá, Amandinha. Hum, 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 hum. Que delícia, que delícia, mamãe. Ai, eu engaguei com o suquinho. E você aí de casa, criança. Por acaso, você já se engasgou com o suquinho, fiz gelante, com água. Se você já se engasgou, quer ver aqui para a gente com o que você se engasgou. E você gostou do nosso vídeo de hoje? Gostou? Que a mamãe fez suco para a gente? Você quer ver mais vídeos de comidinha? Se você quer ver, quer ver aqui para a gente qual a comidinha que você quer que a mamãe faça? Ah, que atura você não sabe da novidade? Nós temos outro canal. Baby Alive, a Amandinha e suas irmãs. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Corre lá agora para se inscrever. Ah, mas não vai rapando fora, achando a like, não. Deixa nosso like aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tcham! Tcham! Tcham!